Agora vamos falar de coisa boa, que são jogos grátis, galera! Atenção, preparem o Nintendo Switch de vocês, porque dois jogos muito importantes estão gratuitos por tempo limitado, e eu vou explicar pra vocês. O primeiro deles é o teste de jogos, aquele serviço que a Nintendo faz pros assinantes do Nintendo Switch Online, onde jogos grandes, ou às vezes jogos menores, mas jogos pagos, se tornam gratuitos durante o período de uma semana pra quem é assinante do Nintendo Switch Online. E dessa vez, cara, o jogo que vai ficar gratuito entre os dias 15, ou seja, hoje, até dia 21 de fevereiro, é EA Sports 24, que é o nome do novo FIFA, né? Então tá aqui, galera, se vocês querem jogar o Fifinha no Nintendo Switch, que essa é a nova versão que realmente tem todas as funcionalidades, que tem paridade de conteúdo com os outros consoles, né? Realmente é o FIFA bom que a gente tava esperando durante todos esses anos. Aproveitem porque vocês têm até dia 21 de fevereiro pra isso, tá bom? Esse teste de jogos está acontecendo na Europa, então vocês têm que entrar lá em accounts.nintendo.com e trocar o seu país, por exemplo, pra Portugal. E aí vocês vão conseguir jogar gratuitamente o EA Sports 24 até dia 21 de fevereiro, tá bom? Você tem que ser um assinante do Nintendo Switch Online, e não importa, você pode ter assinado o Nintendo Switch Online aqui, ou em qualquer outro lugar, desde que você seja um assinante, você pode trocar o seu país ali e aproveitar e jogar esse jogo gratuitamente, e aí depois você volta aqui pra eShop do Brasil. Depois me digam aí o que vocês acharam, e olha só, não é o único jogo, tá? No Man's Sky, aquele jogaço, cara, vai receber mais um update, só que dessa vez você vai poder jogar, e é um conteúdo que eles estão fazendo, cara, uma outra mega atualização, que é o patch Omega do jogo. Então sim, cara, desde 15 de fevereiro até dia 19 de fevereiro, é um pouco menos, né? São quatro dias ali, você vai poder dar uma volta com a sua nave espacial na nova expedição Omega sem nenhum custo. Significa que você vai poder jogar sem nenhum custo. É um período gratuito limitado com apenas a expedição Omega disponível, tá? É um tipo de missão que vários jogadores podem jogar juntos ali em No Man's Sky, e eles estão fazendo essa expedição ali gratuita pra todo mundo poder. Então entra na eShop do seu Nintendo Switch aí que você já deve encontrar, ou no site oficial de No Man's Sky também, que vai ter detalhes ali de como você pode jogar gratuitamente. Aqui no site oficial vocês já podem ver, play for free, jogue gratuitamente, é só entrar lá na eShop que você vai encontrar um link pra isso, e aqui tem um linkzinho também pra quem quiser, tá bom? E aí gente, eu sou o Yozen, eu sou o editor aqui do canal, e estou invadindo esse news pra falar pra vocês da DLC gratuita de Sonic Superstars. E no caso é esse daí, vocês estão vendo, né? É basicamente o Sonic usando uma roupinha, um casaco do Shadow, né? Em comemoração ao jogo novo que vai sair do Sonic aí, daqui uns meses, né? O Sonic X Shadow Generations, né? Então eles fizeram esse roupinha aí pra homenagear, mas ele é de graça, né? Você não precisa comprar nem nada, se você tiver o jogo, você apenas vai lá, entra na loja, na loja, um negocinho lá, e baixa, e joga, e você pode usar, jogar usando essa roupinha do Shadow. Eu achei bem bonitinho, achei uma skin bem maneirinha, e é isso, mano, de graça, então não tem problema, né? Se fosse pago, isso é complicado, mas como é de graça, de boa, né? E é isso, mano, é só um recado bem rápido, só passei aqui pra dar esse recadinho sobre o Sonic, né? Porque o Sonic é maneiro, eu não permitiria deixar esse news ir pro ar sem essa notícia do Sonic, né? Porque o Coelho gravou o bagulho, aí anunciaram, ele deixou de fora. Falei, não, 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 deixar de fora não, rapaz. Eu gravo, eu gravo, eu falo do Sonicinho. Então é isso, mano, pode voltar pro vídeo aí com ele, pode voltar. Ele já deu o recado, Sonic de graça, todo mundo. É isso.